Bom dia, terceiro ano, hoje vamos ter uma aula de correção, vamos começar pela página 39 da coxilha e vamos até a página 43. Então me acompanhem aí, nosso primeiro assunto é sobre substantivos coletivos que vocês aprenderam nas aulas passadas e a primeira atividade pergunta sobre as palavras da legenda, matilha e cachorro, elas estão no singular, indicando apenas um item, apenas um elemento. Letra B, copia a palavra que indica um conjunto de seres, essa palavra é matilha. Número 2, aí nós temos, vocês teriam que completar com o coletivo de algumas coisas, né, então vamos lá. Letra A, caixa é o coletivo de uvas ou bananas, quem colocou os dois ok, quem colocou um ou outro também está certo. Biblioteca é o coletivo de livros, cardume é o coletivo de peixes, buquê é o coletivo de flores. Enxame é o coletivo de abelhas ou insetos, boiada é o coletivo de bois, constelação é o coletivo de estrelas, arquipélago é o coletivo de ilhas, molho é o coletivo de chaves, álbum é o coletivo de fotografias, também o coletivo de selos ou figurinhas, tá bom? Na seção lápis na mão, nós temos o assunto sobre palavras com S e SS, nós temos um trecho, né, de um textinho. A letra A pede que vocês copiem as palavras que estão destacadas nesse texto. As palavras são ser, assustador e curiosidade. Todas as três apresentam o mesmo som, aliás, a letra S apresenta o mesmo som nessas três palavras? Não, a letra S representa tanto o som de Z e também o som de S mesmo, porque na palavra curiosidade, observem que o som da letra S é um som de Z, tá? Curiosidade, ó, tem um som de Z. Número 2. Procure no diagrama quatro palavras com SS, são assado, pessoa, passeio, assustador e vassouras. Então, vocês deveriam copiar essas palavras lá na página 41, né, na letra A. Assado, pessoa, passeio, assustador e vassouras. Lembrando que elas são escritas com dois S, tá? Não se esqueçam disso. Letra B. Analise as palavras que você copiou e marque as respostas corretas. Nenhuma palavra começa com SS. Correto, então vamos marcar essa. Não tem nenhuma palavra que começa com SS. O SS representa som de Z. Não, em todas essas palavras, o SS, nenhuma aí, nenhuma palavra tem som de Z. Né, eles aí, o SS, né? O SS aparece sempre em vogais. Lembrando que as vogais são A, E, I, O e U. Vamos analisar. Na primeira palavra, assado, ó, temos o SS ali e entre o SS, a primeira letrinha, um A, e depois vem um A. Então, são duas vogais. O SS tá no meio de duas vogais. Na palavra pessoa, o SS tá entre a letra E e a letra O. Então, tá também entre duas vogais. Palavra passeio, está entre a vogal A e a vogal E. Assustador, o SS, eles estão entre as vogais A e U. Então, também correto. E vassouras, SS aí está, as letras SS estão entre as vogais A e a vogal O. Ok? Então, a última opção também é correta. Nós só não marcaremos a opção do meio. Na terceira atividade, vocês deveriam organizar essas palavrinhas aí de acordo com a legenda, né? De cada coluna. Palavras escritas com SS, palavras em que o S tem um som de Z e palavras com S no início. Vocês vão observar, não sei se vocês conseguiram identificar, mas acredito que sim, que a palavra sucesso, ela vai ser copiada em dois desses quadrados. Tanto no primeiro, porque a palavra sucesso é uma palavra que contém os dois S, mas também é uma palavra que se inicia com a letra S. Então, ela tem que ser utilizada lá no primeiro quadrinho e no último também. Então, vamos lá. Confiram aí com a de vocês, tá? À medida que eu for falando, vocês podem ir marcando uma bolinha, sublinhando, para que vocês façam a conferência exata. Palavras com SS. Passarinho, profissão, professora, passado, sucesso. Palavras com S e som de Z. Casa, atrasado, tesoura, vaso e casamento. Palavras com S no início. Sapo, serpente, soro, sozinho, sucesso e saída. Lembrando aí que a palavra saída possui um acento agudo na letra I. Bom, aqui nós temos aquelas charadinhas, aquelas expressões. Será que vocês conseguiram descobrir? Então, vamos lá. Amigo da onça significa amigo falso. Chegou a hora da onça beber água, significa chegou a hora da verdade ou chegou a hora da vingança. Virar uma onça significa ficar bravo. Vocês já ouviram essas? Eu acredito que vocês já conheciam. Então, agora nós passamos para a página 42, onde vocês fizeram esse texto, descreveram passo a passo de como fazer um bilboquê. Eu vou citar aqui o texto que está na correção, mas lembrando que é uma sugestão. Provavelmente, a escrita de vocês estará diferente da minha correção. Isso não significa que a escrita de vocês esteja errada. Se vocês identificarem um elemento que eu citei aqui, que vocês poderiam ter acrescentado, algo que daria uma informação a mais, vocês podem acrescentar aí na hora da correção, tá bom? Então, vamos lá. Materiais. Uma caraca pet, cola, tesoura sem ponta, fita adesiva, barbante e folhas de papel. Aí nós passamos aqui para o primeiro item, ó. Corte o gargalo de uma garrafa pet e cole fita adesiva na borda para não machucar o do. Segundo item. Amasse algumas folhas de papel até formar uma bolinha e passe fita adesiva em volta dela para deixá-la firme. Terceiro item. Prenda com fita adesiva uma das pontas do barbante na bolinha e outra no gargalo da garrafa. Quarto item. Jogue o bilboquê para cima sem soltá-lo. Tente fazer a bolinha cair dentro do brinquedo. E por último, vocês deveriam marcar o quadro de alta avaliação. Vamos agora a correção do CA. Vamos começar pela página 18. Na verdade, vocês analisaram esse texto da página 17, que é esse daqui, né? Instruções de montagem. E aí nós vamos fazer a correção a partir da página 18, tá? Vamos lá. Número 3. A instrução de montagem está ensinando como montar um brinquedo. É a primeira opção correta. Que é a correta. Número 14. Qual é o brinquedo que essa instrução está ensinando a fazer? É uma cobra de papel. Número 15. A quem se destina essa instrução de montagem? Aí nós podemos deduzir, né? Que possivelmente se destina as crianças que queiram montar o brinquedo, tá? Quais são os materiais necessários para montar a cobra? É a pergunta da número 16. São necessários 5 tubos de papel higiênico, cola, papel cartão, colchetes, fita crepe e tinta colorida. Então, 17. Observando passo a passo, podemos afirmar que as imagens que a acompanham não são necessárias? Justifique sua resposta, ou seja, explique a sua resposta. Não, nós não podemos fazer essa afirmação. Porque as imagens, elas complementam o texto escrito. As imagens esclarecem alguns detalhes importantes para a confecção da cobra, tá bom? Após ler atentamente as instruções, relacione as colunas, indicando para que serve cada material. Então, nós temos aí o tubo de papel higiênico. Ele serve para montar o corpo da cobra. E o papel cartão serve para fazer a cauda da cobra e também para fazer a sua cabeça, tá? Então, fica ligado dessa seguinte forma que vocês estão observando aí na tela. Passamos, então, para a atividade número 19, onde vocês deveriam retirar lá do material de apoio, os cartões, para os trechos, né? Para completar aqui o texto. Então, o primeiro trecho, vou ler só em isso para vocês identificarem esse e colaram corretamente, tá? Se vocês colaram errado, é só e não tiver a possibilidade de retirar, né? O que foi colado, vocês podem numerar na ordem correta, tá? Pode fazer o número do lado do quadrinho. Então, vamos lá. O primeiro passo é, você vai precisar dos seguintes instrumentos. Panelas, fogão, água, pincéis, papel e forminha de alumínio. E aí, você segue o texto. Esse é o primeiro cartãozinho que vocês deveriam colar. O segundo, recolha o material e chame um adulto para ajudar nessa etapa. Peça a ele para colocar cada alimento ou planta em uma panela separada com água e levar ao fogo até que esse líquido assuma uma tonalidade forte. E por último, não. Penúltimo, deixe esfriar. E por último, depois despeje cada tinta em forminhas separadas e pronto. Você já pode começar a criar, tá bom? Aí vamos para a página 20, onde nós temos aí atividades relacionadas a substantivos coletivos. Então, a cruzadinha, essa cruzadinha ficou preenchida da seguinte forma. Letra A, Alcateia. Letra B, que é o coletivo de lobos. Letra B, coletivo de selos, que é coleção. Letra C, coletivo de ilhas, que é arquipélago. Letra D, coletivo de obras de arte, que é galeria. Letra E, coletivo de cães, matilha. Letra F, coletivo de filhotes, ninhada. Letra G, coletivo de gafanhotos, nuvem. Letra H, coletivo de soldados, tropa. E letra I, coletivo de estrelas, constelação. Acredito que vocês observaram aqui, nessa atividade, que um substantivo coletivo pode servir para diversas palavras. É importante pensar sobre isso. Aí, nós passamos, então, para a página 21. O assunto são palavras com S, S e S. Então, nós temos aí a primeira atividade, a atividade número 21, onde vocês deveriam completar com as letras S ou S e S. Então, na letra A, recurso é com S. Letra B, missa é com dois S. Letra C, seda com um S. Letra D, assar com dois S's. Letra E, aniversário com um S. Letra F, tosse com dois S's. Pensamento com um S. Passarela com dois S's. Conselho com um S. E passo com dois S's. Aqui, vocês deveriam encontrar palavras, né? Recortar e colar, de acordo com o que se pede em cada quadrinho. Eu vou aqui sugerir algumas palavras, né? Eu sei que tudo já fizeram e muito bem feito. Mas, eu vou sugerir algumas palavras só para que a correção fique correta. Então, vamos lá. Palavras com S no início. Sino, sapato, souza, selo, sono, seta, situação. Palavras com S no início de sílaba e no meio da palavra. Casa, asilo, desânimo, liso, tesoura, mesa, desenho. Observem que quando a palavra, quando o S está entre vogais, ele tem som de Z, tá bom? E por último, SS no meio da palavra. Sessenta, grosseria, assunto, assinar, compromisso, profissional, souci. Então, finalizamos aqui na página 21, a correção. Acredito que vocês acertaram tudo. Se identificarem algum erro, essa é a hora de corrigir, tá bom? Um beijão, gente. Até a próxima aula.